Música Olha aí pessoal, primeiro siri aí do dia Uma hora da tarde Tote Nellis aí fazendo um siri aí Tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer um 40 Tá? É um tipo de um cuscuz aqui no Pernambuco É um 40 Tá bom? Fiz uma barraca aí pessoal de improviso Fiz uma barraca de improviso Tá bom? Tá aí o SD Nellis Alitote Aí ó, a ferramenta dele A ferramenta dele aí Eita mano, é tudo no improviso gente É tudo no improviso Padeiro safado Tá vendo? Ele sempre lembra aí ó Pessoal já teve a vazão aí do Subiu a maré né Já desceu aí a maré, já baixou Mais tarde nós vamos pegar mais siri, tá bom? Fazer a segunda rodada Cala a boca, ninguém precisa saber que eu não pego siri trouxa Otário O bagulho morde velho Tem a pata do caramba, tem uma garrinha lá, morde Pessoal Vou postar o vídeo do chié, tá bom? É o marisquinho aí também que não se come Tá bom? Pega o chié lá Pega o chié lá pra nós ver Aproveita lá e mostra o chié como é que é Aí pessoal Que gostoso gente Que maravilha Tá bom? Minha natureza Tá bom pessoal aí ó Política Coronavírus E nós aqui ó Acampamento aí ó O mano veio do interior aí Tá curtindo aí Tá gostando ou Danilo? Até demais Aí, até demais aí ó Tá na sombra aí Danilo Aí não dá pra te filmar legal Se você quiser sair no vídeo vem pra cá E aí, tá gostando? Como é que é o seu apelido? Fala aí pro pessoal É o Pica Aí pessoal O cara tem o apelido de Pica mano Que Eu pensei que só tinha essas coisas na política Mas Ô Siri maior pô Só esses daí pô Que eu peguei Cadê vocês que não foram pegar Siri? Vocês ficaram que nem a rapariga aqui Eu chamei vocês, vocês no guia Bota o sal Bota o sal Bota o sal Nossa Esse caldinho de Siri Vai ficar bom demais Você é louco mano Você é doido Pessoal Hoje estamos aí ó Fazendo foguinho aí Vamos comer o Siri Tá bom? Vargado e pelado Pede aí Pede aí Pede aí Pra se inscrever no canal Tote Pessoal SD Neles aí ó Canal SD Neles Tá bom? Vamos se inscrever lá Vou deixar o link do canal dele aí na descrição Olha aí ó Olha o mano aí ó Hoje com o novo O novo participante O Pica Pessoal o nome dele é Danilo Mas o apelido dele é Pica tá? O apelido dele é estranho Mas o cara é gente boa Só o apelido dele que é gente boa Vai dar merda Vai dar merda SD Neles aí pessoal O canal SD Neles aí Tá bom? Pessoal Vamos participar lá do canal dele Falta Acho que mil Ser inscrito aí ó Pra ele poder monetizar o canal dele Pra poder gerar receita pro canal dele E começar a ganhar alguma coisa com o YouTube Falta só ser inscrito lá no canal dele pessoal Pra ele pedir pro YouTube Monetizar o canal dele Beleza? Tote Pede aí pro pessoal Dele aí Deixar o like Se puder se inscrever Deixar o like lá E comentar alguma coisa Pessoal A inscrição de vocês Pessoal Vocês não gastam nada Vocês não pagam nada Vocês já pagam a internet Já pagam a internet Pode se inscrever lá no canal Deixar um like Pessoal Não custa nada Aí onde é que a gente tomou hoje aqui ó Aí ó Fiz essa barraca aqui Tá vendo ó Nós estamos comando ali ó Pessoal O nome dele é Danilo Chega aí Danilo Levanta aí Levanta aí Pra você sair legal No vídeo aí ó Pessoal Esse aqui é o Danilo Tá bom? Danilo Você é da onde? De Jaqueira Da onde? De Jaqueira De Jaqueira Jaqueira aí pessoal É na onde de Jaqueira? Pernambuco 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 Depois de Palmares Depois de Palmares Próximo o que? A Maraial É próximo a esse lugar aí Maraial 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 Cada nome gente É cada lugar estranho Aqui no Pernambuco Mas tá aí ó Ele tá Vindo aí Primeira vez hoje A visitação dele aqui no Mangue Tá bom? Porto de Swap ali tá Ele não sabe o que é um Siri Ele não sabe o que é Siri Nunca pegou um Siri Nunca viu Siri Ele foi mordido pelo Siri? Foi Foi mordido pelo Siri pessoal Aí ó É Vou mostrar pra vocês Como é que já tá Pessoal O Siri aí tá pequeno Tá bom? Tá pequenininho Chega aí Toti Vem ô Ô Danilo Chega aí ô Pica do caramba Pica das Galáxias Pessoal aí ó Guaria aqui tá bom no Mangue Estaleiro Atlântico Sul Tá bom Porto de Swap Vamos comer um Siri aí Beleza? Agora nós vamos comer um 40 E depois nós vamos voltar Pra pegar mais Siri aí Beleza? Hoje o dia tá sendo assim ó Solzão E Mano se inscreve lá no meu canal Beleza? Deixa o like nesse vídeo aí Comenta Pessoal vamos comentar os vídeos aí Tá bom? A resenha aí Desafio Desafio aí Vai ter o desafio aí Tá bom? E é nóis mano Tá show de bola aqui o dia aí Tá bom? Aí ó Estamos praticamente dentro do Mangue E é isso aí Forte abraço aí Vou comer o bichinho agora hein Mano esse aqui é muito gostoso gente Vocês não tem noção o que que é comer o Siri velho É muito bom Esse é o Siri o que ô Siri de ponta Siri de ponta Depois a gente vai pegar um grandão aí E vai tá fazendo vídeo pra tá falando sobre ele Beleza? Show